E ataque livre também, muito roubado, ataque livre muito roubado, ó, início da partida eu comprei duas, tá bom, vamos, vamos comprar duas, é contra o Aurélio, contra o Aurélio, beleza, início da partida vamos comprar duas, né, e aí já, eita mano, o cara tem o Trinda, velho, pô, o cara já vai começar insano, hein, Ó, eu bato, isso é muito bom, agora é só procurar o time, caraca, não veio o time, hein, não veio, meu Deus, não veio de novo, aí, agora veio, ó, geralmente, rapaziada, não é bom botar o time no nível 1, e eu vou dizer porquê, Porque quando você bota no nível 1, ele maceta o nexo, só que ele não dobra, os cogumelos só botam 5, aí é ruim, então o time geralmente, você quer botar depois que você fez um ataque, porque você faz um ataque, ele upa, e aí você bota pra bater e tal, e aí ele já entra no nexo dobrando, mas por exemplo, ó, o time, ele entrando no nexo, você já dobra, ó, botei 30 cogumelos no nível 1, no deck do cara, 30 cogumelos, E aí deixa ele comprar, e aí deixa ele comprar, que aí, ó, comprou, a gente gera um tiro de aviso fugaz na mão, hum, dado venenoso, quer dizer. Pô, eu vou tomar esses dois de dano aqui, eu acho que não vai fazer muita diferença, não. Pô, eu vou só botar mais cogumelo, porque eu não tô com medo de chuva agora, não. Na próxima, ele deve comprar mais cogumelo, né, e aí se ele der alguma coisa, a gente resolve aqui na pancada, ó lá, bota mais... Pô, eu vou botar o comerciante, vai, vou botar o comerciante, 4, 6 tá bem forte. Ele nem tem manda pra fazer a parada, pinha. E agora ele que lute, né? O louco Noi, cara! Caraca, Noi, hoje a gente empolgou, hoje a gente empolgou. A galera desafiou a gente passar de time aqui no Caminho dos Campeões. Ah, tamo junto, valeu pelo gank, Noi, valeu, valeu. Ó, o poder de cartas criadas, é... O poder que cartas criadas custam 1 a menos, também é bom com time, hein. Também é bom com time. 5, 5, pega 5. Sorte dele é que ele tem outro nexo, né? Cara, eu vou puxar esse barril aqui, porque ele tá muito forte, esse barril aqui, cara. Esse barril tá muito forte. Ó, o cara já vai pra... 123 cogumelos, mano. Possivelmente na próxima ele... Ele deita, né? Na próxima, possivelmente o cara... Pô, 246, dá pra comprar desult, dá pra comprar. Oito só. Agora com a aba vai dar pra comprar pra caramba, né? É, queridão. Agora... Só esperar a morte agora. Mais 3, 3, 3, 3. Pega 3. Ó lá, 260 cogumelos, né? Cara, o que será que esse cara vai fazer? Será que o cara vai... Agora ele tomou 9, né? Não tem como não tomar. 10, 10. Pega 10. Tá lá. Ganhou duas vezes, hein? Duas vezes. Conseguimos juntos. Conseguimos juntos. É, é forte, né? E agora duas manas fica mais insano ainda. Ó lá. Eu vou pegar esse cara aqui que cria os cogumelosinhos, né? Duas manas também, se der uma brincada. Campeões? Vamos ver um campeão aqui. Eita, eu vou pegar o Varus aqui por conta dessas cartas aqui de equipe, cara. O Orn aqui tá por 5 mana, mas é muito caro. Eu vou pegar o Varus e eu vou gastar minhas trocas em outras coisas. Eu vou pegar uma loja aqui. E aí vamos tentar achar os... Um feitiço bacana, né? Nos poderes lá. A gente tá com 6 trocas, então tá bem bacana. Lembrando que a gente tá com... Relíquia de troca. Já que a gente não tem como botar duas raras. Vamos atrás do time, né? O time é muito importante. Ó, chegou. Ó, só pra vocês verem como é que funciona também o último, mais ou menos. A gente vem com o cogumelmetinho. Já que eu tô no de ataque. E aí vai bater. Aí na próxima... Ah, porque o último ainda não upou, não. É verdade. Não dá pra gente fazer a play ainda não do time. A gente vai botar o time só no outro turno, só então. Três, pega três. É, não vai dar pra ele limpar agora não. Ah, então dá no mesmo, então dá no mesmo aqui. Tem que ter dois ataques mesmo, né? Vamos botar o Timóteo mesmo aqui. Aí, maceta, bota cinco, upa. O time tá level 2? Não tá não ainda. Vai ficar, mas... Ele em mente... Nem vão saber de onde vem. Tá bom, dá pra bater. Ah, o cogumelmetinho era pra bater primeiro antes do time, hein? Trolei, trolei. Se ele bater esse primeiro, a gente ganharia mais três cogumelos. Não que isso faz tanta diferença. Cara, vocês vão ver o que o absurdo é quando você bota uma ave no bode, mano. Cara, ave é ridícula de forte. Ave é muito forte. Ave é muito, muito forte. Cara, e duas, então, se a gente conseguir botar é absurdo. Ah, o time tá três estrelas. Três estrelas o time tá. Só que tá level 15. Ó lá, dobrou, né, queridão? Aí não consegue, né? Ó, de novo vacilei, time depois que o cogumelmetinho. Time é depois. Até travou o jogo, até bugou. Bora, cara. Ó lá, tá lá. Mais uma vitória. Vamos atrás da loja. Lembrando que na loja não é bom você gastar suas trocas boletando um spell só. Geralmente você compra um spell não, um poder só. Geralmente você compra um poder que vem meio mais ou menos. E aí você guarda a troca de poder quando você passa de algum campeão. Ou quando você vai escolher feitiço pro campeão. A habilidade pro campeão, quer dizer. Pô, vou pegar essa arma aqui porque dá pra botar no timo, né? Ó, vamos pra loja aqui sempre. Vamos botar pra comprar. Nisso da partida eu comprei dois, tá bom? Melhor do que sair trocando e roletando. Esse cara aqui, ó. Pra não poluir muito o deck, compra só uma cópia. E agora todas as cópias do meu deck tá custando três. E pra mim o resto tá bom. E agora, ó. Entre isso aqui e baú de item de campeão, sempre eu pego o item de campeão, cara. O item de campeão aqui é quebradaço, quebradaço. E cara, a gente aqui tá comprando até o talo, né, velho? A gente já começa com dez cartas na mão aqui, basicamente. Eu tenho sim, Pedro. Eu tenho sim a relíquia. Eu fiquei na dúvida, pra ser sincero, se era melhor botar ela ou a que golpeou o nexo. O correto seria ter dois espaços de épica, de rara, pra botar ela e a que golpeou o nexo. Na verdade, ela que golpeou o nexo duas vezes, quando você tivesse três relíquias. Mas, por enquanto, né, a gente vai fazendo o que dá. Aqui só pra blocar, né? Ó, esse aqui tá dando dois mais um. O time ainda não upa, né? Vamos botar o time mesmo. Ele vai dobrar na próxima, né? A gente bota cogumeluzinho aqui, pá. Eu vou dar uma arma aqui, só pra dar uma protegida no time e pra fazer isso aqui ficar mais forte. Bota mais cinco cogumeluz. Time upado. Vai dobrar já pra secar essa fiora. Lembrando que a fiora aqui tá com o spell do Trinda. Então vai dar trabalho, vai dar trabalho. A sorte é que a fiora não entra ainda nesse turno. Mas a fiora vai dar trabalho. Só que a gente tem defesa estressante pra dar aquela segurada na fiora também, né? A gente tem a defesa pra dar segurada. Quatro cogumeluz. Que delícia, cara. Ó, a ava vai ser no próximo, hein? E vou botar isso daqui, porque na próxima eu tenho como proteger o time com escolha decisiva. Pô, eu vou fazer essa troca aqui. Pra mim é de boa. Eu não perco vida. Na próxima eu vou bater. E depois que bater eu desço a ava. Na verdade ele vai vir de fiora, né? Então eu vou descer a ava antes. Porque a ava bota três cogumelos. E agora a gente vai bater com o time. Ó, é importante pegar a poder de campe... Eita, eu vou ter usado o dardo antes. Vacilei, vacilei. Perdi três cogumelos. Eu perdi três cogumelos. Ó, já dá aquela macetada. Provavelmente na próxima ele morre, né? Nossa, quinze cartas sem cogumelos. Ele vai tomar muito dano. Vai tomar muito dano. Só que ele não vai perder o... O segundo nexo ainda, né? Mas vamos lá. Dez, cara. Dez. A ava dobra tudo, né, cara? Que bizarro. A gente vê que isso aqui... Ahn... Dá pra pegar... É um de poro mesmo. Nossa, ele quis... Ele nem quis pegar o time. Ele quis pegar a ava. Aí se deu mal também. Ó lá, já dá uma macetadazinha. Bota mais cogumelo aqui agora. E aqui eu acho que agora ele perde na compra, né? Quando a gente bater com o time. Ele vai comprar uns doze? Vinte! Ele comprou dez. A ava dobrou. Vinte deles, pô. Vinte, cara. Aí... Não fala que o time é difícil, pô. Não é, pô. Não é difícil, pô. O time é bom. Quem precisa bater, né? Quem? E agora é a hora da gente tentar achar um poder bom pro time, hein? Jogar e iniciar o ataque livre é muito bom, porque você joga no turno de defesa pra plantar dez cogumelos. Item de campeão. Vamos dar aquela trocadinha. Início da partida, me compre. Vou te ajudar mais uma. Pô, eu vou pegar spell shield pro time, que é pra proteger do Aurélion, beleza, rapaziada? Depois a gente tenta pegar um poder melhor. Compre um poder. Suas cartas grátis custam um a menos. Esse era o poder que eu queria pegar. Esse era o poder. Esse era o poder que eu queria pegar, porque agora todas as minhas cartas... Toda vez que ele comprar cogumelo, o bichinho que eu ganho custa um a menos. E os meus cogumelos que o Rashi nem cria agora também custam grátis agora. Dá pra secar a mão. Perfeito esse poder pra gente comprar. Perfeito, perfeito. Pô, a gente compra tanta carta aqui que não precisa nem escolher o Rashi, né, cara? Acho que é impossível não comprar um Timo, cara. É impossível não comprar. Ó lá, é impossível não comprar, pô. Ó, bota o Rashi aqui, né? Eu vou botar cinco. Cadê o cara do ataque livre, né? A gente precisa dele, né? Ó, não vou botar o Timo agora, não. Eu vou dizer por quê. Porque se eu botar agora, não vai ser tão interessante assim. Eu vou botar o Rashi, né? E aí eu loto o deck do cara de cogumelo. Ah, mas não retornou, né? Eu loto o cara de cogumelo e bato com o Rashi agora. Aí bota mais dez. Aí na próxima eu venho com o Timo umpado macetando o Nexo já no open. E aí fica broken, tá ligado? E aí, por exemplo, você pegar Timo com ataque livre, é o sonho. É o sonho. Timo com ataque livre ou patrulheiro. Você pegar, aí é o Dream. Ó lá, isso aqui, vocês eram humanos? Ficou muito bacana, cara. Caraca, dois. Daqui a pouco eu boto o Timo. Vou plantar mais cinco pra blocar esses Dinho aqui, porque, cara, não é moleque. E aí, dois Dinho aqui é sacanagem, hein? Dá licença. Não, esse aqui não assava mais... Deixa pra... Caraca, velho. Dois Timos aqui. Ou dois Dinho aí é sacanagem, cara. Ele tá dobrando, né? Cara, esse poder é muito forte, cara. Mas a gente vai amassar o cara legal. Tu tem quantas cartas? Ah, ele tem muita carta, pô. Muito perigoso isso. Ele tem muita carta, muita carta. Mas, ó, outra coisa que é forte também com o Timo é você fortalecer o ataque dele também. Às vezes é bom, porque ele tá sempre macetando o Nexo aí. Agora vamos bater e botar a arva e deixar a arva brilhar, né? Ó lá, comprou dois. Já dá uma macetadazinha aqui. Já bota pra gerar, né? Nossa, agora eu vou ter que proteger, hein? Eu vou proteger essa carta aqui porque ela vai ser meu bloco e na próxima pro Dinho. Agora a gente bota a arva. Ah, ele vai matar, né, cara? Meu Deus, velho. Pô, vou deixar ele matar e vou jogar pra arva, né? Caramba, velho. Olha esse Dinho, mano. Boa, morgadito. Boa, cara. Cara, 140 cogumelo, 23k. Essa arva tá dobrando. Se ele comprar oito, acabou o jogo. Oito acaba, cara. Oito acaba. Ih, ih. Oito! Ele tinha 150 cogumelos. Cara, arva é ridícula, mano. E duas arvas no campo, que é o dobro do dobro. Meu Deus, cara. A gente ia passar sufoco, viu? Se não ganha agora. Se não ganha agora, ia passar sufoco, velho. A gente cura. Agora é hora de comprar um poder bom. Uh! Uh! Isso aqui é muito bom, cara, ó. Criar cópia efêmera é muito bom. Tipo, ela vai chegar morrendo, tá ligado? Porque ela vai golpear o Nexo. Porém, a gente vai botar o time só... Uh! Cara, mobilizar. Papo. Agora é isso. Ó, eu vou pegar agora baú de ouro. Deixa eu ver quem é mais fácil. Esse aqui bota bomba de clarão. Esse aqui fica congelando, né? Congela o inimigo mais forte. O time não é muito forte, então dá pra enfrentar a Ashe. Dá pra enfrentar a Ashe. E agora mobilizando o cara insano, velho. A gente vai bater todo turno agora. Todo turno batendo 10 cogumelo. Show de bola, cara. E agora com dois timos súbito. Pô, sensacional. Caraca, que morrinha é essa, mano? Vamos lá. Vamos tentar pegar o rachininho ou o cachorrinho, né? Pegamos o cachorrinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá poro bolado do caramba, velho. Caraca, que porão, mano. Eu tive que tomar esse dano aí, cara. Mas na próxima o Timóteo vai me vingar, cara. O Timóteo vai vingar, cara. Olha lá, toma. Ele já vai chegar. Bota, bate. Bota 5. Upa. Aí a Copa já vai bater dobrando. LG reclamando da mão, sendo que ele comprou 10 cartas. Pior que é verdade. Aí, ó. Já fez a parte dele, já. O time morreu ali, mas morreu lutando, né? Vou botar o cogumetinho aí. Nossa, ainda bem que a gente tem spell shield, hein? Nossa, ele compra a carta com aquela carta. Ele compra a carta. Tá lascado se ficar usando, viu? Ó, o Timóteo já tem 100. 100? Já tá com 100 cogumelos no deck já. 98, pra ser mais exato, né? Já tá com 98. Ele deve vir de Ashe aqui agora. E a gente já bate 4. Pega 4 já, viu? Pra ficar ligadinho. Eu já bato antes que ele me congele, né? Cara, tem um Ashe 10... 14 barra 10, mano. Ó, 200 cogumelos. Agora é só esperar. É só jogar a Ava na próxima e esperar, né? Pô, dá pra entregar o time pra salvar a vida do Nex, né? Dá pra entregar. Agora aqui é só deixar o... Agora é só esperar ele comprar que o jogo faz o resto, né? A gente vai botar a Ava aqui. Vai comprar quantos aí? Duz... Ó! Cinco! Mano! Aí o cara vai lá e bota um Timóteo desse aqui. O cara... Eu não vou nem bater. O cara só tem 800 cogumelos, chat. Eu não vou nem bater. Eu sou humilde. Eu sou desse. Eu sou humilde. Eu nem bato. Eu nem bato. O cara só tem 800 cogumelos, só. 37. E ó, se a gente pegar o poder que quando invocar um campeão bota outra Copa FM, mas é que tu vai ver o que é o último, mano. Aí vocês vão ver o que é o último. Porque a galera acha que o último é difícil passar do Aurélio, mas ele é um dos campeões mais fáceis que tem. Cara, que absurdo, mano. Pô, vou pegar isso aqui, cara. Ó, vamos pegar... Ouro. Deixa eu ver. A karma. Todo mundo começa com 10 gemas. 10 e 10 manas. Ah, eu vou pra karma. Vou pra karma. Todo mundo com 10 manas. Eu começo com 10 cartas na mão. Eu tô maluco se eu não enfrentar a karma, pô. Eu tenho 10 cartas na mão, cara. Eu vou secar minha mão toda, pô. Vou secar minha mão toda, velho. Ó, e esse aqui que tem um ataque livre, hein? Pô, vou até ficar com essa mão que eu não tô nem aí. O último já vai chegar ao pá do chat. O padaço, mano. Ó, bota isso. Eita, cacilda. Aí, bota 10. Aí, bota isso aqui. Aí, já planta mais 10. Chegou o homem. Chegou o timo. Já tá flipado, já, viu? Já tá flipado, chat. Botou a carminha. Eu ainda nem bati com o timo, viu? Nem bati. Comprou uma carta. Parabéns. Três. Pega mais três aqui, só pra... Só pra gente ver o show. Agora, bota o timo, agora. Bota o timo. Mano, agora o que é bizarro? A gente nem comprou o timo, cara. Só que comprou agora, viu? Toma. Dobrou. Toma outro, dobrou. Turma um. O cara já tá com 38. Eu nem bati ainda. Nem bati ainda. Ó, o cara tá com a mão zerada, né? Vou ter cava. Ó, bota isso aqui. O cara bateu maciozinho, né? Bota isso aqui. Graças ao nosso poder, tá puxando zero. Bota mais dez. Bota. E aí bate. Beleza. Primeiro ataque, o cara já tem 200 cogumelo. O cara já tá com 200. Já tá com 200. Mano, não dá. O time é muito forte, cara. Olha lá, a gente ainda mobiliza, pô. Eita, só comprou quatro? Meu Deus, eu vou matar meu timo pra botar outro. Cara, eu vou matar meu timo pra botar outro, pô. Não tem como. Minha família foi criada nessa terra. Hashinins adoram o Yordon uniformizado. Nós, Yordons uniformizados, adoramos Hashinins. Cinco. Dez. Bate. Só bater. Eu odeio o Picles. Entrou para o bonde dos yetis. Eu odeio o Picles. Muito obrigado pelo seu sabizaço, cara. Seja muito bem-vindo ao bonde dos yetis. Tamo junto demais. Ó, já manda exclamação ao grupo. Pra entrar no nosso grupo, vir pro teu WhatsApp, cara. Você vai ser muito bem-vindo, pô. Tamo junto, tamo junto. O cara, o cara... O cara tem 1.600 cogumelos e eu tenho uma ava no campo. Mano, 200 cogumelos no próximo turno. 200. 1.652, mano. Eu tenho uma ava no campo. Vai ser 200. 200 de dano. 200 de dano. Pera, eu vi agora. 200 de dano. Vai lá. Vai lá. Vai lá. 92 só, cara. Como assim, pô? Como assim? Só 90, velho. Ah, tá de brincadeira. Não subestime. Quem é que tava subestimando um menino, hein? Fui 92 pra deixar redondinho, né? Tá boa. Pô, me invocar, me dê barreira. Cogumelinho sempre. Loja. Vamos ver o poder que vem. Cara, eu vou pegar esse poder só pra blocar, chat. Esse poder aqui, eu poderia roletar, só que não é uma boa troca. E eu vou pegar ele só pra ficar blocando. Eu vou usar de bloco. Inicio um ataque livre. Isso aqui não é ruim. Vou pegar um. Para iniciar um ataque livre aqui. Pô, eu tenho muito tamanho. Não dá pra pegar mais, né? Não, aí eu poluo o deck, né? Poluo o deck. Pô, feito isso, eu não quero. Vou pegar o Draven mesmo aqui, né? Vou pegar só um ali, só pra dizer que eu tenho. E ficar só plantando cogumelo sempre, né? Se eu pegar ataque livre no time, aí vocês vão ver o bagulho ficar louco, cara. Se eu pegar ataque livre no time. Cadê o Timóteo? Cadê o Timóteo? Cadê? Cadê? Ah, mas não é possível, velho. Ah, sim. Vamos lá, vai. Ó, não é tão efetivo assim botar o time no turno 1. Porque, ó, ele só tá batendo uma vez e não tá upando. Mas... Não deixa de ser interessante. Ó, já tem... Já vai ter 40 já, né? Turno ele já começa com 40. Lembrando que na próxima... A gente... A gente vai bater de novo com o Timóteo, né? Isso aqui é block, como eu falei. Eu só peguei essa carta aqui pra usar de block. Ela vai comprar quantos, hein, queridão? Nenhum, cara. Nenhum. Eita, velho. Agora isso aqui vai machucar. Caciu. O daí vai machucar, hein? Caraca, ataque duplo no Draven, mano. Desvia disso. Quer um gostinho do futuro? Caramba, velho. Até a gente passar do Aurélio aqui com isso aqui. Caramba, rapaziada. Ei, esse cato aqui é um problemaço, viu? Ainda bem que eu tinha o Equipão... E o Equipão Nirco aqui, velho. E o Koglumetinho, como ele tinha barrilha, ele evitou seis de dano. Pô, bora lá. Vai ter cem, na próxima vai ter duzentos, né? Caramba, velho. Eu não sei se eu aguento. Não vou tatar aqui do Draven, não, velho. Quatro. Nossa, eu consigo matar o Draven na próxima. Golpear, todos os jogadores compram um. Meu Deus, essa aqui é fantástica, essa carta aqui, cara. Perfeita pro time, quando eu golpeio, todo mundo compra um. Compra aí, otário. Compra aí, vai. Compra aí. Toma aí, cinco. Toma cinco. Toma. Esse Draven aqui... Eu vou esperar ele jogar a carta da Cavalona pra gente dar o dardo, né? Ó lá, vai pra duzentos. Caraca, velho. E agora o cara não ganha não de mim, pô, na próxima. Botou o Draven, beleza. Pô, não vai nem mobilizar aí. Vai, toma. Ah, sim, deixa eu passar aqui só pra ver se aqui... Ó, eu achei que ia botar isso aqui pra bater. Ah, tá lá, tá lá. Pô, mobilizar foi forte, hein? Mobilizar foi forte demais, foi forte demais. Caramba, mas também se o cara... Se o cara não... O cara tem que comprar no mínimo cinco, pô. Não é possível, o cara não vai comprar, pô. Dizendo e quarenta e trinta cartas, pô. Cinco cogumelos, no mínimo, né? Pô, cinco pelo menos. Sete. Cacilda, mas foi apertado, hein? E aí, Caju, Feliz Natal pra você também, hein? Já fazendo o novo aí, ó. Tamo junto. Caramba, que foi apertado, hein? Sete, acertou a miserável. Tomara que cura a vida do Nex agora, né? Vai curar, né? Eu acho. Curar o quê? Pô, vamos ver aqui, hein? Ali tem cura, beleza. Comprei duas. Ah, aqui eu não vou poluir meu deck, não. Invoca uma copa idêntica. Essa carta aqui pro Timóteo. Vocês viram aquilo? Eu tenho o quanto de ouro aqui? 380. Ah, vou comprar só o set mesmo aqui. Porque a gente tá precisando de cura, né? Pô, tá maluco? A gente tá precisando demais de cura, velho. É tipo isso, Caju. É tipo isso mesmo. 19 de vida. Pelo menos esse é meu turno de ataque, né? Dá pra botar o Poglometinho. Cadê o Timóteo? Vamos tentar comprar, né? Compramos. Vou botar o Timóteo só na próxima rodada. Ah, vou bater só com o Cuglometinho, vai. Beleza, já passou 3. O problema agora é que eu fiz elusivo, né? O Timóteo a gente não consegue bater bem com ele. Mobilizamos. Beleza, o Poglometinho. Próximo já dobrou. Aquela carta que a gente acabou de comprar é muito boa pra botar no time e fazer as coisas de dobrarem aqui, viu? Muito boa. Ele não tem como... É, não tem como parar não aqui. Vou botar 3 unidades aqui pra ver. Essa daqui, donzela. Deixa eu ver quantas tem. Opa, mais 9, né? Nem queria mais 9. Não consegue blocar não. Já passou de 100 já. Aventuras começam com o Cogumelos, cara. Tá lá, passou. Agora é meu turno de ataque. Ó. Primeiro, eu vou bater com o Timóteo. E agora eu vou explicar por quê. Porque depois que eu bater com o Timóteo e dobrar tudo, aí eu venho com esse cara aqui que vai fazer ele comprar uma. Pô, esse cara aqui é muito bom, cara. Muito bom. Mais Cogumelos, né? Agora a gente faz ele... A gente golpeia e faz ele comprar uma. Aí, maravilhoso. O cara tem 270 Cogumelos, pô. Muito bom, muito bom. Olha lá, comprou e... E 10. Pô, na próxima o cara perde, pô. Não tem como não perder. Quatro? Ele vai comprar quatro. Olha lá, e agora ganha o do Fizz aqui. Agora a gente vai curar o Nexo, né? E vai pegar um poder novo. Cinco, ó. Foi apertadinho. Vou tentar pegar patuleiro no Timóteo ou criar mais uma cópia efêmera do Timóteo. Se conseguir, aí fica bolado. Na medida, na medida. Olha lá, curamos. Hum, cara, eu vou pegar... Esse aqui, mais dois, mais zero. Por que eu vou pegar esse? Porque eu crio duas cópias do Timóteo. Então ele vai bater oito no Nexo do cara. Oito. Só de do Pesco Tapa, né? E agora a gente vai trocar até... Troca. Troca. Cartas compradas por você custam um a menos nessa rodada. Ei. Eu tô comprando muita carta no turno 1, chat. Esse poder é bom. Sério mesmo. Ó. E agora um épico ali. A gente vai ter dinheiro. Eu tô comprando muita carta. Tem chance de eu botar o Timóteo de graça. Matar o Timóteo. E botar outro. Tem como, tem como. Tem como. E o Timóteo agora tem picareta, viu? Eu vou deixar esse Timóteo na mão, porque vai que... Vai que, né? Mas, cara, agora todo mundo que for comprado tem um a menos. O turno 1 vai... O meu turno 1 vai ser insano sempre. Isso vai ser muito bom pra enfrentar. Nossa, ó. Ah, se eu tivesse mais uma mana, cara. Vou botar isso aqui, porque a próxima eu já vou botar o Timóteo flipado. E aí o bagulho vai ser louco. Nossa, isso aqui ainda tá crescendo, é verdade, cara. Pô, vou botar com todo mundo, por mais que ele bloque. Vai passar 3 a mais de dano. 3 a mais é muito bom. E a gente não... E ele tem o nexo do Tryndra, né? Então vai ser dois nexos que a gente vai enfrentar. Agora se liga no combo aqui agora, ó. Se liga no combaço. A gente vai ganhar o jogo agora, nesse turno. Subto. Ó, toma. Aí, ó. Bota o Timóteo. O Timóteo agora tá batendo 4 na cacetada. Ele bate 8. Ó, é. 4. 8. Ele tá dando 8, súbito, viu? 44 cogumelos no deck. 88 já. Aí, ó. O que é que a gente pode fazer aqui? Aqui a gente bloca assim. Ah, esse aqui ficou 3 manos. Não consigo, né? Não consigo. Aí eu só bato, né? Eu só bato aqui agora duzentão, né? Agora o cara compra 5 já. Eita, mas o cara tem dois nexos, né? O cara tem dois nexos, é verdade. Mas olha o que dá pra fazer agora. Nossa! Olha o que vai dar pra fazer agora, súbito. Olha lá. Perdeu um nexo. Aí, olha o combo. Toma. Aí já chega golpeando. Invoca uma cópia, golpeia. Vai, dá-lhe, Timóteo. Invoca a cópia. Poxa, não invocou, não. Toma. Outro. Dobrou. Já tá em setecentos, setecentos. É pra mil e quinhentos, cara. Segura isso. É isso que a gente tá fazendo na Aurélia, viu? É isso. E vocês achando que time é difícil, mano? Isso é porque o meu time tá magro, tá level 15, viu? Vinha se tivesse mais. Olha lá. Aqui já acabou. Mil e quinhentos cogumelos. Tá com a fera que o cara resista, mano. Sessenta e dois. A gente lembrando que o Nex do Aurélia só tem cinquenta de vida, viu? Cinquenta de vida. Me fala, é o campeão que sem bater dá cinquenta de dano. Timóteo. O Varys tá só passando o deck, sim. O campeão do deck é um time literalmente, pô. Agora vamos tentar comprar um poderzinho épico aqui. Comprar carta. Vamos fazer o cara comprar carta. Vamos fazer. Loja. Poder. Troca. Início da parte de invoca unidade e custo dois do seu deck. Perfeito. Muito bom. Congelar. Deu um item épico aleatório, um item mais forte. Eu vou trocar. Trocar. Ao me invocar, dobre o meu poder. Deu um duzentos. Vou trocar. Hum, tudo ruim. Vamos jogar. Pô, vou passar. Agora. É isso, senhoras e senhores. É isso. O Hashmin agora vai tá insano. A gente vai invocar três bichos súbditos pra tancar o Aurélion até chegar o momento da gente botar os cogumelos e pimba, tá ligado? Botou os cogumelos e pimba. É isso. Ó lá. Esse cara aqui, eu vou tirar ele porque eu quero comprar ele custando um a menos. Já compramos o timo tudo, mano. Eu vou botar um timo. Ó lá. Ó lá. Os caras tudo baratinho, mano. Ó, cogumelou meitinho grátis, hein? Ó, eu vou botar o timo e vou matar o timo, só pra botar outro. Cara, peraí, viu? Ele vai upar com o... Não upa ainda, né? Ah, cara. Eu mato o timo. Pô, é melhor só bater aqui. Não, eu vou botar o timo mesmo. Aí ele bate, upa. Aí o outro bate, dobra. E depois a gente bate, dobra de novo, né, cara? Cara, o exponencial aqui é insano demais, pô. E o timo tá batendo macio, que é 4 de dano, viu? Tá pensando o quê, cara? É 4 de dano o menino que tá batendo. É dano pra cacilda, velho. Nossa, tá de graça a arma que a gente comprou agora. Agora é 6 de dano, viu? Agora é 6 de dano, cara. Olha lá. Nossa, e a gente vai invocar uma cópia idêntica do timo, mano. O timo sup... Meu Deus, ganhamos! O timo sup... Dá 6 de dano, o cara vai comprar 4 agora. Se liga. Comprou só 2. Aí a gente faz isso aqui, ó. Toma. Bate 6. Dá ali. E agora bota pra bater de novo. Cara. Aí tu vai falar que o timo é difícil, pô. Não tem como, pô. E tá level 15 só o menino, viu? Tá aparecendo mais rápido que a Jinx, cara. Que bizarro, pô. Olha, a timo é muito bom, pô. Olha lá. Vamos ver o que vem aqui agora. E... Pegar a arma, que é a arma pra botar no timo, pô. Bora lá. Contra o Victor. Ó, a gente pegou poderes bem bacanas, cara. A gente tá comprando muita carta. A gente pegou o poder que cartas compradas custam 1 a menos. As cartas criadas custam 1 a menos. Então combou muito bem nossos poderes. São dois poderes ruins, digamos assim. Mas que combates ficaram insanos. Agora entendemos, Yuri. Porque a Jout não deixa, né? Cadê o timo Zero Mana? Cadê? Cadê? Ó. Nossa, velho. A gente já ganhou isso aqui, ó. Isso é mesmo glorioso. Ah, eu vou bater. Se liga, eu vou bater. Não preciso bater com o timo agora. Eu vou bater pra aproveitar o súbito. Cara, são três unidades súbitas. O cara não viu nem a cor. Aí agora a gente bota o timo flipado. Flipado. Batendo oito no nexo do cara. E já dobrando os cogumelos. É pra ficar impressionado mesmo, cara. Ó lá, já dobrando. O cara já tá com sessenta cogumelos já. É porque ele tem muita carta. É quarenta e quatro. Aí já é um pouco complicado já. Ele tá com muita carta, né? E agora na próxima. A gente invoca um timo... Uma cópia insana do timo aqui. É só o cara não pagar ilusivo agora, né? Aí melhor ainda. Já vai matar, já que já vai, já vai, né? E agora que a gente ganhou o jogo agora súbito? Turno dois, viu? Turno dois. Toma. Só pra ficar ligado. Toma. Ó lá, já tem cento e trinta já. Ah, que danadinha, ó. É pra duzentos e sessenta, cara. E o melhor, o cara tá com quase nada de vida. Pô, bizarro isso aqui, cara. Tá mais fácil que o Yasuo, hein? Que a Jinx. Tá mais fácil que o Yasuo e a Jinx. Ó lá, é só passar. O bot tá fazendo slow play, né? Tá com medo. Pode estar fazendo slow play. E agora não vou nem bater, né? Tá lá, seis. Acabou-se. Ninguém viu nem a Ava mais, cara. Não tá dando tempo da Ava entrar. Conseguimos juntos. Boa, Lavin. Boa, cara. Parabéns, mano. Rumou o mestre aí. Boa sorte aí, cara. Boa sorte aí que vai dar certo. Ó lá, vamos ver. Vou pegar essa aqui. Quando eu jogar um feitiço, eu ganho uma mais, tá bom? Ó, fim da rodada. O oponente invoca o campeão de nível 2 aleatório. Com o Cuxu equivalente à minha mana. E ele tá com o spell de mana. Ó, o Aurelion aqui vai dar trabalho. Não é o de dobrar. Mas, cara, vai dar trabalho esse Aurelion aqui, hein? Vai dar, vai dar. Deixa eu trocar tudo porque eu preciso do timo, né? Essa carta que é fundamental pra gente ganhar rápido do Aurelion, hein? Fundamental. Ó, essa aqui também, hein? Nossa, essa aqui também. Muito boa. Essa aqui que vai fazer a gente upar a súbita, o timo. Cacilda, velho. Olha lá, o Timóteo já tá dando uma macetadazinha. Eu sei que ele não upou ainda, mas... Ele vai fazer a braba, ó. Ele vai fazer a braba já já. Ó. Já bota a arma. Bota o rachininho. Upou. Nada que o timo não resolva, né? True. E agora eu vou bater com tudo. Esse cara aqui tá... Tá morrendo aqui e tal. Ele eu acho que não bloca. Mas vai passar 4 de dano a mais. Então é muito importante, né? Ó, o cara já vai pra 50 cogumelos. Na próxima, gente, já tem umas paradas aqui bacanas. Pra fazer com o timo. Ó, o cara invocou uma Seju, velho. Olha o tamanho da Seju, cara. Beleza. Toma isso. E aí, a gente faz isso. Pra dobrar o time já cacetado, 7. Poxa, só cacetou 4, né? Era idêntica. Ah, porque não tem a arma no ponto, né? E aqui bate. Beleza. Tá 114 só. Cara, é muito dano da Seju, mano. Tô com medo agora, viu? Na próxima ele vai vir de Aurélio. Mas ele já tem 200 cogumelos, chat. É só dar uma segurada, dar uma blocada aqui. Nossa, um Trinda, mano. É muito dano aqui. 6, 6. Pô, eu vou sacrificar meu time, chat. Pra botar outro. Vou botar esse daqui. Pra tentar blocar os caras com sobrepujar aqui. Porque tá muito forte, cara. Pô, tá muito forte. Será que o outro é um letal, cara? Que eu acho que não, né? Beleza, ele já matou o time. Esse aqui pra blocar o Trinda. Ainda bem que ele tem um bloc a menos aqui, que é essa carta muito ruim, né? Cara, ainda bem, viu? Cara, ganhamos, chat. Ganhamos. Rapaziada, a gente tá ganhando no... No 4, né? Terceira rodada. Mas, meu amigo, que pressão foi essa esse time zero humano aí, hein? E esse time sapequinha zero humano, hein? Hein, Aurelhão? Eu não vou nem botar arma pra ganhar agora. Não vou nem botar arma. Vou deixar pra ele perder no cogumelo, pra aprender. Vai perder no cogumelo, seu granadinho. Vai perder no cogumelo. Olha lá, quantos cogumelos? 1.800. Pode upar, seu Aurelho. Pode upar ele. Pode upar. 1.800, senhoras e senhores. Eu adoro. Olha lá. E, 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 e... É o TK que fala? 56 de dano no Aurelho, mano. 56, cara. GG. Ouviu? Nunca subestime o código dos escoteiros, cara. GG e Timóteo aí, ó. Foi rápido e fácil, hein? Força do Vendaval? É porque eu só tenho um espaço raro ainda. O time tá muito baixo o level. Cheguei bem na hora de ver essa vitória suada. KKKKKKKKKKK. Cara, mas... Foi apertado, ó. 36 minutos ainda. 36, 36. Ó, 5 cópias do Timóteo. É porque a gente não conseguiu pegar patrulheiro no time, viu? Se a gente tivesse um levelzinho maior... Ó, 18. O time agora tá de maior, cara. 18 aninhos. 18. Pô, pode ser. Pode ser, Jovelo. Pode ser mesmo. Deixa eu ver o que a Kutimo pegou agora. Mais vida no Nexo. Mais chance de pegar poder épico. Hashinim tem o quê? Fura. Boa, boa. Ó, e mais chance de pegar poder lendário. Agora que vai começar a ficar fácil jogar de time.